Na casa da Larissa, a economia começa na hora de lavar as louças. Segundo ela, é preciso organização nessa hora para não gastar muita água. O primeiro passo é separar todas as louças, porque isso facilita na hora de abrir e fechar a torneira, você não ficar perdida no meio da pia. E aí vou lavando por ordem, porque isso eu ensabou toda aquela parte, aí eu enxago, aí eu desligo a torneira, ensabou mais um pouco, aí depois eu enxago e assim em diante. Larissa diz que tenta ao máximo economizar água nas tarefas de casa. As plantas são regadas com a ajuda de uma garrafa pet, e isso para evitar o desperdício. E até na hora do banho, a economia não é deixada de lado. Além de cuidar da casa, Larissa também tem um canal nas redes sociais, onde ela dá dicas e mostra a rotina de uma dona de casa. Nesse vídeo, por exemplo, ela ensina justamente como reaproveitar a água da máquina de lavar roupas. Aqui eu já estou terminando o tapete, eu vou colocar a máquina para jogar a água fora agora, e vou reutilizar essa água, vou guardar aqui no balde, para eu terminar de lavar meus tapetes. Larissa conta que com todos esses cuidados, viu no valor da conta de água uma diferença enorme. Quando minha sogra chega aqui e fala, Larissa, a água veio tanto, eu, meu Deus, tem que procurar uma forma de economizar, né? E acho que assim é uma forma. Para o superintendente de operações da Saneago, essa conscientização da população faz toda a diferença. A população tem um papel muito importante, pois depende dela o uso racional dessa água, que é um recurso limitado, que se não houver um uso consciente, vai haver uma perda e, conseguinte, faltará no nosso sistema. Segundo a ONU, cerca de um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a um sistema de abastecimento de água suficiente. Água é vida e todos os seres vivos dependem dela para continuar a viver. Graças a um trabalho duro e coordenado pela empresa de saneamento de Goiás, o Estado está em primeiro lugar, com o menor índice de desperdício no sistema. Goiás, especificamente, está em primeiro lugar. Nós temos o índice nosso de perda de água no sistema de 28%, enquanto a média nacional está de 38,5%. E Goiânia é a segunda melhor capital nesse mesmo índice. Nós somos a segunda melhor capital com índice de perda de 21,5%. Pensando na economia, a Saneago também usa várias técnicas, como o monitoramento dos reservatórios e a pesquisa de vazamentos não visíveis, também conhecida como varetamento, que utiliza essa vareta. Uma técnica muito simples, mas que faz toda a diferença. Através dessa técnica, eles conseguem encontrar vazamentos embaixo do chão. Uma força-tarefa foi montada para reduzir ao máximo a perda de água nas redes. Isso ajuda no aumento de água tratada, que é disponibilizada para todos. Se a empresa continuar fazendo bem o seu trabalho e oferecer um trabalho de qualidade para a população, e a população também ajudar, encontrando meios de economizar a água, esse bem tão precioso nunca vai faltar. O mais importante é que a população faça parte dela e que só use o necessário.